Música No Nordeste, mais especificamente que em Petrolina, nós temos nossos produtores de uva que fazem um trabalho muito de responsabilidade em relação ao produto, à própria cultura. Nós estamos aqui no Nordeste há 17 anos, eu vim em 2005 para cá, vim de uma outra área que não tem nada a ver com agronomia e viemos aqui passar um Natal, conhecemos a primeira propriedade que a gente tem hoje e com uma semana que a gente retornou para São Paulo, pedi as contas e vim empreender aqui no Nordeste. Música Parece até uma coisa contra tudo aquilo que se imagina de dar certo e tudo eu diria que aqui é graças à possibilidade da irrigação. A gente tem o Rio São Francisco que passa aqui na nossa região, no Vale de São Francisco e é do Rio São Francisco que a gente tira a água que permite que a gente tenha produção aqui em pleno sertão do Nordeste. A gente nem imagina que aqui no Nordeste vai dar certo uma produção de uva. Mas a qualidade da fruta que é produzida aqui no Nordeste é muito superior à qualidade da fruta que é produzida em qualquer outra região do Brasil. Eu diria que é uma das melhores regiões do mundo para se produzir. Porque a gente tem um clima seco, com incidência de sol o ano inteiro e a gente tem a disponibilidade de água para poder fornecer à planta a quantidade de água que ela precisa. Então a fruta daqui do Nordeste normalmente tem um padrão muito bonito, uma coloração bonita, mas especialmente a questão do sabor é o grande diferencial nosso frente às outras regiões produtoras. Pouco tempo atrás, todo produto de primeira linha, produto premium, era exportado. Então a hortifruti natural da terra conseguiu convencer aos produtores que o mercado interno, o nosso cliente aqui no Brasil também precisa de um produto premium para consumir. A gente intensificou a nossa produção também para o mercado interno, trazendo uma fruta com padrão de exportação para atender ao mercado interno. E a gente busca parceiros como a natural da terra, como a hortifruti, que possam agregar junto da gente um valor a esse produto diferenciado que a gente está oferecendo no mercado. A nossa uva marca própria, ela sai da Parreira, aqui em Petrolina, e está em nossas lojas em três dias. É o que garante para o nosso cliente cor, frescor e sabor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí